A caravana do Grêmio, vamos dar continuidade para as praias. A caravana do Grêmio, dia 11 de 2, vai estar em Torres. Beto, quem vai ter lá? Ah, mais uma etapa da nossa ação verão. Em Torres, dia 11, na prainha Peramar, a partir das 10 horas da manhã. Nós vamos até o final da tarde, vamos estar com o ônibus do Grêmio, as taças, olha aí, campeão do mundo, bicampeão da Libertadores, e a Taça da Copa do Brasil. Essa é uma das nossas grandes atrações para os nossos queridos gremistas e sócios e os que quiserem se associar ali naquele momento, neste grande evento de sábado. Muito bem, então tu que está aí na praia, vamos todos para lá. Tirar fotografia com as taças, que não custa nada, é uma relíquia para a vida, e leva a carteirinha. Vamos nos associar, nosso objetivo, 100 mil sócios. E aí E aí E aí